Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como enviar uma pasta por e-mail. Muita gente com essa dúvida, eu vou mostrar aqui o processo, eu vou mostrar como você criar sua pasta, colocar o arquivo dentro da pasta, pra depois você enviar por e-mail. Por quê? Porque pra você conseguir enviar essa pasta por e-mail, você vai precisar zipar essa pasta, ou seja, compactar essa pasta. Então vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo. Então aqui eu tô com um computador na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Vou clicar aqui em novo e vou clicar em pasta, tá? Apareceu a pasta aqui, eu vou colocar o título, eu vou colocar aqui em enviar a pasta. Então aqui tá a pasta que eu criei. Se você colocar um arquivo aqui dentro e tentar enviar, você não vai conseguir, você precisa zipar essa pasta. Como assim? Eu vou selecionar aqui alguns arquivos e vou colocar aqui dentro. Por exemplo, eu vou puxar esse documento de Word, vou colocar aqui dentro, vou puxar esse outro documento de Word, vou colocar aqui dentro, vou clicar aqui pra abrir a pasta agora. Observe que agora tem dois arquivos dentro da pasta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar e vou zipar essa pasta, ou seja, eu compactar pra depois eu mandar por e-mail. Então como é que você faz isso? Clica com o botão direito do mouse, desce um pouquinho, vem aqui pra enviar para e clica aqui na opção pasta compactada. Quando você clicar aqui em pasta compactada, automaticamente vai ser criada uma nova pasta aqui na área de trabalho, só que de forma compactada. Eu vou clicar pra mostrar pra vocês, pasta compactada. Observem aqui em cima, pessoal, ó, que criou uma nova pasta compactada com o mesmo título que eu tinha colocado, enviar pasta, que também tá enviar pasta, tá? Então eu vou colocar aqui outro, vou renomear essa pasta aqui, eu vou colocar enviar esse, pronto. Tá aqui agora, agora eu vou pro e-mail e consigo enviar essa pasta tranquilamente. Então eu vou abrir aqui uma conta de e-mail, pronto, eu tô aqui na conta do Gmail, mas você pode enviar também pela conta de Hotmail, tem inclusive vídeo no canal mostrando como você enviar e-mail pelo Hotmail Outlook, tá? Nesse caso aqui eu vou mostrar pelo Gmail, pelo Gmail, através do computador, mas também tem vídeo mostrando como você enviar pelo celular. Então aqui eu vou clicar nesse mais, talvez o seu esteja em português, tem outro nome aqui, mas aqui vai ter esse mais, é nesse mais que você vai clicar, clica, vai abrir aqui o espaço pra você enviar a sua pasta, Então você primeiro vai colocar o endereço da pessoa, no seu pode estar escrito para aqui, onde tem esse to, então eu vou digitar aqui o endereço da pessoa, pronto, já coloquei o e-mail, aqui você vai colocar o título, tá? Eu vou colocar um título aqui agora, eu vou colocar o título do vídeo, como enviar uma pasta por e-mail, tá? Pronto, clica fora, colocou o endereço de e-mail, colocou o título, vem aqui embaixo, clica nesse clipe pra você anexar a sua pasta, clica no clipe, pronto, vou buscar a pasta aqui na área de trabalho, ela tá aqui na área de trabalho, observe que aqui tá a pasta zipada, tá? Enviar esse, eu clico nela agora e clico em abrir. Aqui tá anexando, anexando, pronto, pessoal, 26kb, Aqui a pasta zipada já foi anexada e é só eu clicar aqui em send ou enviar, se o seu estiver em português. Eu vou clicar aqui no clipe novamente pra mostrar pra vocês, se vocês tentarem enviar uma pasta normal sem zipar, você não consegue, por exemplo, se eu clicar aqui nessa pasta novas, eu vou clicar nela, observe que aqui embaixo o nome não vem, porque a pasta vai abrir, eu vou clicar aqui, vai abrir pra eu selecionar um arquivo pra enviar, você não consegue enviar a pasta sem zipar, tá? Então eu vou cancelar aqui, como eu já anexei uma pasta, pronto, eu vou clicar aqui agora em enviar. Enviando e pronto, pessoal, mensagem enviada, aqui tem inglês, tá a opção ver mensagem, eu vou clicar aqui e aqui tá a mensagem, o título que eu coloquei, o endereço direitinho, aqui tá a pasta zipada, a pessoa vai poder clicar aqui pra fazer o download da pasta. Então é esse o passo a passo pra você enviar uma pasta por e-mail, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.